Rui Maria Araúzo Rato Lía Hirakne já foi em participa do programa da Derkmane quinta-feira e a GMN Bebora Dili. Mas que o nosso confronto entre no Partido Rássico o secretário-geral do Partido Fretilín Maria Alcâtirri e o grupo WhatsApp dinamizadores do Comitê Central Fretilín, na Bessai Viral e a Mídia Social, mas o ex-primeiro-ministro que ocorre para o comentário rumo ao público que consideram mudar discussão interna ao Partido União. Conteúdo, mensagem e o grupo WhatsApp Nebeha Teten precisa falar o político o princípio moral no ética, se ela é o valor do líder Sira Nebesai Mártir da luta, se ela não alcança o poder, se ela não adopta métodos maquiavélicos e o comportamento público. Mensagem confrontativa, o líder Rouanet sai viral e a público, a fone acontece a tensão político e a Parlamento Nacional durante o loronroa e a loronça nulo ressinuá-lo no loronça nulo ressincia fulam maionê. Celestina Teles, Dilma Suzete, GMN. e também